A Sandra é publicitária especialista em marketing, inovação e atividade. Ela vai trazer para a gente uns insights maravilhosos sobre a utilização do WordPress na geração de tráfego para os seus negócios. Então, Sandra, seja muito bem-vinda! Boa tarde, gente! Eu sei que está todo mundo já triste porque almoçou. Eu também estou. Vou tentar dar uma animada aqui para a gente deixar isso aqui mais fácil, mais leve. Eu sou a Sandra, né? Eu sou publicitária e eu comecei como blogueirinha lá em 2008, logo depois que eu me separei. E eu já fiquei emocionada aqui quando falaram que a maior parte dos palestrantes eram mulheres. E, assim, o WordPress realmente mudou a minha vida. Hoje eu já escrevi mais de 1.500 artigos para o WordPress. Trabalho com 12 empresas. Então, assim, eu não faria o que eu faço hoje se não tivesse o WordPress, se eu não tivesse procurado ajuda na internet para mexer no meu blogzinho lá atrás, quando as marcas começaram a me procurar para fazer ações. Então, assim, já fiquei realmente emocionada. Quando eu não estou escrevendo, né? Estou fazendo anúncios e eu estou aprendendo coreografia do Fit Dance. Adoro o Laché, adoro as músicas do Rogerinho. Faço isso. Ninguém acredita, mas eu faço. E o TikTok é a minha rede social preferida. O TikTok tem convertido para mim mais que o LinkedIn, por incrível que pareça. Então, é só educar o algoritmo e ele funciona. E eu não faço dancinhas no TikTok. Então, aqui, como eu disse, ele mudou realmente a minha vida. Eu tinha acabado de me divorciar. Não tinha nem a guarda dos meus filhos, eu não tinha onde ficar, eu não tinha computador, mas eu criei um blog, comecei a escrever, era o meu querido diário. E desse blog, quando eu vi, tinha 5 mil pessoas seguindo, 5 mil pessoas comentando. E as marcas começaram a entrar em contato. Eu falei, eu preciso profissionalizar isso. Foi aí que eu descobri o WordPress. E você pode até acreditar que você não precisa de um site, que você não tem um negócio. Eu falo para todo mundo, se você tem um emprego, você precisa de um WordPress, você precisa de uma página, você precisa mostrar o seu trabalho. Mesmo que, ah, tem o LinkedIn para isso, mas tem a sua página, seu portfólio, suas coisas ali organizadas. Isso ajuda muito. Você produzir conteúdo e ajudar as pessoas. O povo julga muito, fala que é coisa de blogueirinha, mas blog dá dinheiro. Eu tenho um blog, hoje eu ganho um dólar, 2 dólares por mês, já está rendendo. Mas já tive a dissência em outros blogs, os anteriores, e eles me ajudavam bastante, me complementavam a renda de casa. Então, se você não tem um WordPress, se você não produz conteúdo, você está perdendo dinheiro. E, realmente, todas as marcas, mas são assim, ah, eu faço anúncio, eu não preciso de um WordPress. Precisa. Quando você tem um site, deixa eu ficar para esse lado que eu sou toda atrapalhada para ver as coisas. Quando você tem um site, o Google, ele acaba entregando mais os seus anúncios e ele acaba cobrando mais barato. Porque os anúncios, eles funcionam por um sistema de leilão. Então, não é só o anúncio está bonitinho, você usar a palavra-chave, você tem tudo isso. Você precisa ter um site estruturado. Se o Google mostra o seu anúncio, a pessoa clica e ela não fica na página, ela não converte, o Google vai mostrando cada vez menos, mesmo você pagando. Porque tem outros concorrentes que estão pagando mais. E o Google quer, realmente, que você anuncie. Todo mundo pensa assim, ah, o Google não mostra, o Meta não mostra. Mostra sim, eles querem que você anuncie. Só que se você não está convertendo, ele acha que o seu produto não é bom. E aí, ele vai mostrar os seus concorrentes. Então, tem que pensar para onde você vai levar a pessoa e estruturar essa página. E, assim, muita gente me pergunta, o cliente me pergunta, né? O que eu preciso fazer para ter um site bem feito? Para ter um site que vai me ajudar a converter? Eu falo, é um WordPress. Ah, mas é um WordPress. Não adianta. Se você tem um WordPress, já tem mais da metade do que você precisa para fazer anúncio, para converter com os seus anúncios. O WordPress, ele já é muito assim, ah, não sei fazer. Gente, eu não sabia fazer nada. Eu ia, não tinha nem Elementor quando eu comecei. Hoje está muito fácil. Hoje você pega um, você instala um site em cinco minutos, coloca ali, faz um tema ali, customiza com Elementor e meia hora você tem um site. Então, não tem porquê você falar assim, ah, não sei. E eu não sei nada de código. Eu estudei lá atrás um pouquinho de HTML, CSS, HTML, acho que nem é código, né, gente? Estou falando besteira. Mas eu aprendi porque na época não tinha essa opção. Então, eu precisava instalar as tags, instalar as coisas. Por isso eu aprendi. Mas se você não quiser aprender, não precisa. Dá para fazer um WordPress ali. E eu fiz o Comidices que eu tenho, que é um blog de receitas, ele todo feito com o consultor de blogs. Apanhei para caramba, como falaram aqui de manhã, que apanhei muito. Não tem documentação, ele está atualizando e a gente não tem essa documentação, a atualização não está acompanhando. Mas consegui fazer, está lá, está rodando e está me rendendo. Dois dólares por mês? É, mas eu também demoro, posto um texto por mês. Se eu tivesse mais constância, com certeza estaria ganhando mais dinheiro. E assim, você querer vender sem ter um site, você começar a fazer anúncios, eu recuso cliente que chega para mim e fala, ó, eu quero fazer anúncios, mas eu não tenho um site. Eu não vou trabalhar para você, porque depois você não vai vender e vai falar que eu que não sei trabalhar. Então, é a mesma coisa você querer montar uma loja e falar, mas eu não tenho endereço, você pode comprar de mim, mas eu compro onde? Como é que faz? Me chama no WhatsApp. As pessoas não gostam, gente. O telefone da gente faz tudo, menos ligação. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. A gente não atende. As pessoas têm vergonha. Muita gente, eu estudo muito o comportamento do consumidor e muita gente, a gente tem vergonha de perguntar e ser uma pergunta burra, ser uma pergunta boba. Então, as pessoas, elas evitam de mandar mensagem. Ela só vai te mandar mensagem quando ela tiver certeza que ela precisa do seu produto. E como que você vai saber? Como que você vai conduzir a pessoa a ter certeza? Que a maior parte dos produtos, você tem 50 concorrentes ali na primeira página. Você já tem a pessoa, não tem mais o cliente bobo que não sabe o que é. E aí você tem ali praticamente quatro tipos do site que você pode fazer com o seu WordPress. O blog, você tem artigos e você usa SEO e você usa esses artigos para impulsionar seus anúncios e impulsionar também o seu ranqueamento. Tem o e-commerce, a loja, que seria o e-commerce. Tem o institucional, que é como se fosse um cartão de visitas online. Você põe o domínio, você coloca lá os dados e pronto. E tem a landing page, que é o que a gente mais usa. Então, assim, se você tem um e-commerce, você tem 50 produtos, cria a escolha de 10 produtos que você vai anunciar. Cria 10 landing pages, uma para cada produto, bonitinho. Faz seu anúncio e manda para aquela página. Imagina, você tem, você vende capinha de celular, por exemplo. E aí você cria um anúncio, joga lá. Só que seu e-commerce tem 50 modelos. O cara gostou da capinha do celular do Homem-Aranha. Você acha que ele vai pesquisar? A menos que seja um real uma capinha que, sei lá, vale 50, ele não vai procurar. Ele vai abandonar o site. Então, tenha sempre uma página de produto, porque vale a pena. 70% das buscas no Google, elas são por informação. Então, a pessoa, as pessoas me perguntam como faz para, como eu sei que anúncio eu coloco no Google, que anúncio eu coloco no Meta. No Meta é para desejo. Você gera desejo, você gera relacionamento. Ninguém abre o Instagram falando, hoje eu vou comprar uma blusinha. Acho que eu vou alugar uma casa hoje. Não faz. Você cria conteúdo, que são anúncios, são aqueles anúncios que não parecem anúncios, para gerar desejo. E a pessoa vai clicar no seu produto, aliás, gostei disso. Acho que eu vou saber mais. Acho que eu vou comprar isso. E aí ela acaba comprando. No Google, a pessoa, ela vai por necessidade. Estou com dor de barriga, o que é que eu faço? É aquele, né? Preciso de uma furadeira. Preciso disso. Ela já sabe o que ela precisa. Ela só quer procurar o melhor produto. E se você não tem uma página falando qual que é o melhor produto, seu concorrente tem. Alguém já pensou nisso. E aí depois você fala assim, eu não vendo. Meu preço é bom, minha página é boa. Tudo é bom, não vendo. Por quê? Será que está tudo bom mesmo? Será que você está? Ou você está mandando por WhatsApp e demora para responder? Eu faço para a loja do meu irmão. Meu irmão, eu não consigo. Eu tenho 70 conversas iniciadas na semana, eu não vendo uma moto. Falei, printa as conversas para mim. Ele manda para o WhatsApp. Tem um site da Wix. Eu não consegui. Não, eu não mando para o site, porque o meu site não é bom. Falei, então vamos fazer um WordPress, né? Tá, enquanto o WordPress não está pronto, vamos fazer o quê? Manda para o WhatsApp. A conversa vinha, ah, eu quero essa moto. Ah, já vendi. O vendedor respondia, já vendi. Não falava mais nada. Eu falei, como você quer vender? E você sabe se o seu vendedor está, porque geralmente o dono não dá conta de fazer tudo. Ele precisa de um vendedor. Aí você paga caro um anúncio, você faz tudo. Você joga no WhatsApp e o vendedor fala, ah, já vendi. Acabou. Morreu. Não dá certo, né, gente? Então, para você jogar no WhatsApp, você já tem que estar preparado. O vendedor tem que saber e a pessoa tem que querer realmente aquele produto. Então, você tem que pensar muito na estratégia. E, assim, geralmente, quando você tem essa informação, você tem a fase da jornada de compra. Aquela pessoa, eu quero isso, mas eu não vou comprar agora. Eu quero isso, mas deixa eu ver qual é a melhor entre os seus concorrentes. Não, agora eu quero isso mesmo. Então, se você tem um blog, se você tem um site que comporta um blog, você consegue responder essas perguntas de todas as fases da jornada. Claro, sempre com um link de compra. E você não perde o seu cliente. Mesmo que ele demore ali três, seis meses, cada produto tem uma jornada diferente. E eu tenho uma notícia para dar para vocês. Anúncio não vende, gente. Não vende. Muita gente me contrata e fala assim, eu quero vender mais. Mas, então, não é comigo. O seu produto já está vendendo. Eu posso te ajudar a mostrar para mais gente. Mas vender, eu não vou vender. Anúncio não vende. Ele leva a pessoa até a porta da loja. É você quem vende. Como que eu sei disso? A mesma pesquisa dos 70% lá da busca, mostra que 60% das compras iniciadas, elas não são finalizadas. Elas ficam no carrinho. E, geralmente, é porque falta informação. Aí, a pessoa não fala assim, mas eu vendo camiseta. O que eu vou falar da camiseta? Sei lá, fala que não dá bolinha, fala que não fica cheiro, que não precisa passar. Conta tudo. Como é que lava? As pessoas não sabem lavar roupa, gente. Como que mistura? Como é que faz? Como que dilui o sabão em pó? Vai contando história. Vê como que a pessoa escolhe. O que a pessoa faz? A pessoa compra uma camiseta, vai trabalhar, pega ônibus, trem, metrô. Aí, chega toda amassada. Não, mas minha camiseta não amassa. Ah, minha camiseta, você pode fazer. Vai contando histórias. Você tem que criar conteúdo e dar essas informações. Porque são informações que as pessoas deixam. Olha os comentários dos concorrentes. Tem umas perguntas, assim, muito... Nossa, a pessoa não sabe isso. Não sabe, gente. Cada um vive numa bolha que sabe daquilo que gosta, que pesquisa, que entende. Ninguém é obrigado a saber de tudo. E a gente que quer vender, a gente é obrigado a informar tudo. Aí, a gente tem que focar no conteúdo da primeira dobra. Porque não adianta eu falar aqui para vocês, olha, do site a página tem que ter um milhão de coisas. É a primeira dobra que vai convencer a pessoa. Ela vai mostrar tudo o que você faz e ela vai convencer a pessoa a ficar, a ver mais. E é ela que faz a venda. Ela que vai, se a pessoa ficar ali, 80% das pessoas desistem na primeira dobra. Então, você tem que caprichar ali, você tem que condensar e falar tudo ali nessa parte. Parece fácil, gente, mas não é. Então, você vai contar o que você vende. É o nome do seu produto. Não precisa pôr sua marca em tudo. A marca, só tem que aparecer o produto. O produto é sempre a estrela principal. Então, o que você vende? A principal dor do seu cliente. Por que ele está comprando aquilo? O maior desejo dele. O que ele espera com aquilo? O que ele está esperando comprando aquilo? E como você vai ajudar a combater essa dor? Se alguém tiver algum produto que eu ajude a fazer aqui, que quiser falar, eu ajudo a fazer esse testinho da primeira dobra. Alguém quer alguma coisa? Andréia, estou de ver. De batata frita. De batata frita. Acho que ninguém compra batata frita online. No iFood, vai lá. O que você vende? Batata frita. Qual a principal dor do seu cliente? Ele compra batata frita, batata frita chega gelada e murcha em casa. Então, ele quer uma batata frita que esteja crocante e sequinha, que não esteja encharcada em óleo. Então, você vai resolver... Entregamos a batata frita mais sequinha do mercado e ela chega crocante, mesmo se você morar 40 minutos do restaurante. O maior desejo dele. Vai comer uma batata frita quentinha e crocante na hora do seu almoço. A gente entrega em 20 minutos. Como você combate a dor e como você pode... É isso. É entregar a batata frita quentinha, crocante, sequinha, para ele, mesmo que ele more a 30 quilômetros do local. E uma coisa que o pessoal também discute bastante. A imagem. Precisa de imagem? Não precisa de imagem? Se a imagem te ajudar a vender, tudo bem. Por exemplo, uma pessoa que está vendendo um curso na internet, um infoproduto. Esse infoproduto pode ter vários nomes. Pode ter ali qualquer nome. E tem vários concorrentes com nomes parecidos. Mas a pessoa que te segue no YouTube, a pessoa que te segue nas redes sociais, se ela ver você, ela vai associar com a marca. Então, a sua foto vai ajudar a vender. Então, coloca a foto. Às vezes, uma foto de um produto, se é uma roupa, se é um produto eletrônico, qualquer coisa, um produto de e-commerce, precisa ter foto do produto. É a foto que vende. Então, capricha na foto, uma foto bonita, e coloca ali. E o botão de chamada para a ação. Precisa ser muito claro. Você vai para uma loja, você vai para o WhatsApp, você vai para um formulário, não mente para o seu cliente, para quem está do outro lado. Deixa muito claro. Conversar no WhatsApp, ir para a loja, comprar agora. Porque se ele chega, se ele clica, chega num destino e não é aquilo, ele vai ficar muito bravo com você. E vai fechar. E aí, você não vai entender por que está tendo vários cliques, várias visitas e não tem conversão. Porque, provavelmente, você está mentindo para ele. Ou está prometendo alguma coisa que não está entregando. Então, tem os elementos para você criar... Aqui eu coloquei a LP, mas um site em geral. Você tem que ter um objetivo. Não adianta falar, bota a mão no joelho, dá uma agachadinha, vai girando, não vai. É um objetivo. Você é para botar a mão no joelho, é para botar a mão no joelho. E aqui é isso. Vai baixar um e-book? Vai baixar um e-book. A gente vai falar, clique aqui, preenche o formulário, baixa o e-book, faz isso aqui, faz isso aqui. O cliente vai falar, o que eu vou fazer mesmo? Qual era o primeiro comando? Não faz. É só aquilo. Geralmente, o land page não é nem para ter outro link. É só o link da ação, da conversão que você quer. Então, foca no objetivo. O público. Quem que vai cair nessa página? Lógico que a gente é, quando a gente trabalha com marketing, a gente fala que é tudo um boliche. A gente joga para acertar tudo, mas acerta um ou outro, às vezes acerta tudo. Mas você tem que escolher. A pessoa que vai entrar nessa página, ela vai entender essa linguagem que eu estou usando? Ela vai entender essa gíria? Ela vai entender isso? Esse benefício realmente é bom para ela? Se eu vendo produtos, sei lá, para homens de 30, 40 anos, Eu não estou usando uma linguagem que vai atrair jovens? Eu não estou usando uma linguagem errada? Pode acontecer de atrair, porque os anúncios acabam mostrando para muita gente. Mas você tem que ter isso muito claro para ele seguir esse comportamento e seguir na jornada. Por exemplo, também se atrai muita gente e pouca conversão. Promessa. O que a pessoa ganha? Tudo. A pessoa tem que ganhar alguma coisa. Não adianta. Tem que ter uma transformação. Ah, estou botando um e-book. Tem que levar a pessoa do ponto A para o ponto B. E fala essa transformação. Ah, eu vou dar uma receita de bolo para você. Nunca mais seus bolos vão ficar assolados. Olha, esse bolo aqui, não sei o que, baixa a receita agora. Pronto. Ela tem uma transformação. Sua família vai adorar o seu bolo. Seu bolo vai virar a história da família. Promete alguma coisa para ela que ela consiga cumprir. O destino. Para onde a pessoa vai depois da ação. Isso também é muito importante. É a página de obrigado? Tem alguma ação para ela fazer depois? É para ir para o WhatsApp? Agora ela vai comprar? Como que é o seu check-out? Tem que estar tudo programado. Se você já vendeu para ela. Ela gostou do seu produto. Ela clicou. Você mandou para a loja. Não tenha tudo de novo. Já manda para o check-out. É só colocar no carrinho e pagar. As opções têm que estar muito claras. Se você chega e manda para uma página que tem tudo outra vez. Vai acabar o produto. Ela tem que colocar no carrinho de novo. Ela tem que fazer um monte de... Ela vai desistir. Você tem que pensar no destino. Porque às vezes o seu anúncio está muito bom, mas o destino... Aí chega no check-out. A gente tem muita coisa. Tem que botar e-mail, telefone, o CEP. Já vai... Já programa tudo. Deixa tudo otimizado para a pessoa ter o mínimo esforço possível. O cliente não pode pensar. Porque senão ele não faz a compra. Eu mesma não compro. E eu adoro comprar. Eu adoro, gente. Eu estava vendo esses dias da Shopee, que ela tem um check-out péssimo. Não é nada intuitivo. Eu demorei anos para comprar na Shopee. Porque mesmo com um preço muito bom, uma entrega rápida, frete grátis, não dá. Eu morro de preguiça de fazer isso. Eu estou gastando meu dinheiro, e ainda tenho que fazer o serviço do vendedor. Não, né? Eu não quero. Então, assim, a primeira dobra é responsável por 80% de sucesso da sua página. E não interessa. Você vende mil produtos, escolhe dez. Também não adianta querer vender tudo para todo mundo. Escolhe um pouco, elege ali os que vendem melhor, o que você precisa vender mais, o que te dá mais margem. Faz ali um trabalho de escolha, de seleção. Vou fazer só para dez produtos. Mas trabalha com aqueles. E vai gerando esses produtos sempre, para todo mundo conhecer sua marca, para conhecer sua loja. E não ter esse negócio. Ah, eu vou jogar aqui para outra página. Não. Faz uma página bonitinha. E você não pode deixar o cliente sofrer na sua loja. Ele tem que ser tudo muito rápido, muito fácil. Responda as dúvidas dele. Geralmente, de forma ilustrada, coloca o máximo de seta, clique aqui, vem aqui, porque as pessoas se perdem. A capacidade da pessoa se perder num site é incrível. E aqui, assim, as principais... Eu estou me perguntando assim, quais são as principais objeções, né? A gente fala assim, objeção. O que que... Ai, objeção. Por que que isso é para mim? Às vezes a pessoa gostou do seu produto, mas vai questionar, por que que isso é para mim? E aí você tem que entender quem é o seu cliente para falar. Por que que é para ele? Por que que é para mim agora? Porque a tendência da gente é sempre, vou salvar, depois eu compro. Não vai comprar, não vai voltar. Mas a gente tem o remarketing que pode ajudar, e a gente consegue fazer a venda depois. Mas responde para ele, você precisa disso agora, porque o preço vai aumentar, porque vai acabar, porque você vai ficar mais sofrendo, mas quanto tempo até você resolver esse problema? Eu não vou me ferrar se eu comprar? Que é uma coisa que acontece muito, a gente comprar e já não gostei, não era isso que eu queria, não me atendeu. Daí você responde com o quê? Com a garantia, com a troca, com a facilidade de você usar o produto, com a assistência que você oferece. Você sempre deixa ele o máximo segurado. Se você não gostou, a gente troca. Ah, não conseguiu usar. Não, mas a gente dá um suporte, a gente dá assistência, te acompanha. Dá um jeito. E responde para ele essa dúvida. Por que que está tão barato ou por que que está tão caro? Quando a gente vê um anúncio na internet, a gente sempre pergunta, né? Nossa, mas por que está tão barato? Uma calça jeans custa, sei lá, 200 reais, essa aqui está 50. Por quê? Aí você explica para ela. Não, para uma promoção, tomou o caminhão ali, a gente pegou, então foi. É o que tem, entendeu? Mas explica para ele direitinho por que que está tão barato ou às vezes porque é tão caro. Sei lá, estão vendendo um curso, custa 4 mil reais. Por quê? Tem o Zezinho da esquina que dá o curso, cobra 50 reais a aula, por que que a sua custa 4 mil? Não, custa 4 mil porque eu estudei não sei aonde, eu estou juntando 20 anos de experiência, eu te dou suporte depois, vai ter suporte por um ano, você tem a garantia, você tem... Explica para ele o porquê do preço. Por isso mesmo que seus concorrentes pratiquem um preço parecido, explica como você chegou naquele preço. Porque as pessoas, elas acham que assim, ah, estou pagando muito para ele, isso não vale. Quando você consegue aplicar valor no seu produto, você consegue cobrar o preço que vale. E os princípios básicos de um site para a gente fazer anúncio. Mobile first, a maior parte das compras são feitas pelo celular. Tem ainda uma geração que tudo que é sério quer fazer no computador. Ainda tem um povo que ainda faz isso. Eu, às vezes, faço, quando vou pagar conta, alguma coisa, eu gosto de abrir um computador, pagar, não sei, porque que eu acho que está bobeira, mas eu faço. O botão na primeira dobra, ele tem que estar na primeira dobra, tem que estar na segunda, na terceira, na quarta. Botão de compra, ele tem que estar em várias posições ali para o cliente. Sempre para o mesmo link, não confunda o cliente. Aí a velocidade importa, uma hospedagem em pálido, ou de press mais elementos são suficientes, não precisa sofrer, não vou fazer igual eu que fazer construtor de blocos para ficar sofrendo, faz depois por um hobby, para brincar, para aprender. A promessa é o que vai segurar a pessoa na página, prometa e entrega o que você está prometendo. Faça análise de campanhas no Google. O Google tem umas ferramentas para você pesquisar a palavra-chave, para você analisar os concorrentes. O Meta também oferece, a biblioteca de anúncios do Meta, e ela, você pode ver o que os anúncios que o seu concorrente está fazendo. Não pense em ser muito inovador, se ninguém está fazendo, é porque já tentaram e não deu certo. 99% das vezes. Se ninguém está fazendo, já tentaram e não deu certo. É muito difícil ter uma ideia inovadora, assim, revolucionária, para ficar milionária. Isso não existe. Se alguém te prometer, desconfia. Vai pesquisar. E pesquisa. Pesquisa a palavra-chave, pesquisa o público, pesquisa a pesquisa de onde ela veio, porque tem gente que faz pesquisa que não existe. Então, pesquisa. Não acredite nos resultados. Teste. Faça muito teste. A gente fala que o marketing, o pessoal fala assim, que é exato. A gente não é. É coisa de cientista maluca, coisa de doido. A gente testa, a gente não tem certeza que vai dar certo, mas a gente tem ali os parâmetros que a gente segue para o melhor possível, para a gente errar o mínimo possível. E aqui, como você pode transformar o seu site num gerador de tráfego? Tenha essa resposta. Tráfego, gente. Não tráfego. Não quero ser presa. Meus filhos vêm falando que a Polícia Federal vai chegar em casa. Eles tentam explicar na escola, é complicado. Mãe, como que eu falo que minha mãe é gestora de tráfego? Não é de tráfego, né? Caramba. Aí, pensa, eu sou guarda de trânsito. Mas tudo bem. Responda todas as perguntas que o cliente tem. Ah, mas é muita coisa. Gente, o Google adora textão. O Google adora. Vai se separando em texto. Respeita a hierarquia. Vai fazendo blocos de texto. A primeira dobra está bonitinha. As outras, capricha. Enche de texto. Tudo ali, bloquinhos. Não vão fazer aquele textão de 1.500 palavras que a pessoa também não lê, né? Aí, você pode também, tendo o e-commerce, criar páginas para produtos. Criar anúncios para as redes sociais. Então, fala assim, ah, o Meta não vende. Instagram não vende. Vende. Vende muito. Usem o GA4 para medir. Coloca o TM bonitinho. Vocês todos não sabem o que é o TM, que a gente parametriza o link para a gente saber de onde é que ele veio. Então, o GA4, ele vai ajudar muito. Muita gente das redes sociais salva o link e compra depois. Cerca de dois a cinco meses, a pessoa volta e faz a compra. Não é imediata, não é tão imediata quanto o Google, mas ela vende bastante. O site, ele vai ajudar a vender, mas só se ele estiver ajudando o seu cliente em alguma coisa. Então, faça pesquisa com o seu cliente. Chama um cliente, porque todo mundo tem um cliente que é mais amigo, que conhece já há mais tempo, que compra sempre. Chama ele, conversa com ele, pergunta, peça depoimentos para os seus clientes. Entenda que dor que você está resolvendo, por que a pessoa está comprando de você, por que ela está voltando. faça pesquisas de satisfação, mantenha o contato do cliente e usa isso, todas as informações que eles derem, isso é muito valiosíssimo para você colocar na sua página. Você tem que criar uma página que respeite a hierarquia, porque isso também entra no SEO e o Google também barra se não tiver tudo certinho. Botões de compras com comando claro, eu já falei isso de vai comprar no WhatsApp, vai comprar no WhatsApp, mas quando a pessoa chegar no WhatsApp, ela já tem que saber que ela quer realmente. Eu só quero mandar, colocar o endereço, pagar e para a pessoa receber em casa. Faça um remarketing, que isso é muito importante. E é isso. Aqui tem minhas redes sociais, vocês podem me encontrar no TikTok também, vou desorganizar para ter uma reclamação, gente. Tem que colocar o ícone do TikTok aqui para a gente. Se alguém tiver alguma pergunta. o alô, o alô voltou. Então, a gente pergunta, vamos fazer uma coisa? Palmas para a Sandra, Foi maravilhoso. Muito bom. Sandra, a gente pode, porque, por exemplo, eu tenho um site pessoal, como aquele que você colocou ali, de institucional, para deixar as suas coisas lá. esse tipo de site, que é dentro do próprio WordPress, dá para você colocar também bloco de anúncio em alguma coisa ou não? Dá para colocar o AdSense do Google, para você, porque aí você recebe das propagandas que mostra no seu site. Mas isso compensa se você tiver bastante acessos. E ele, geralmente, o Google AdSense, acho que ele está pedindo 20 artigos para liberar esse posto. Aí pode criar um blog, ir alimentando aos poucos, e que ajuda. Mais alguma pergunta? Aproveitem, que ela acabou antes do tempo até que a gente imaginava que ela ia levar. Então, dá tempo de perguntar bem nessa palestra agora. Falei rápido, gente. Estou focado. Oi, boa tarde. Parabéns pela palestra maravilhosa. Eu tenho uma questão que eu passo por uma dificuldade muito grande de... Por que que essa dificuldade surge? Porque vários clientes, eles não entendem a relação, o papel do conteúdo topo de funil para blogs de empresa, por exemplo. Eles não compreendem porque eles acham que aquele público está mais distante deles, então é um... Eles não entendem que tem que fazer investimento naquilo, né? Então eu tenho dificuldade de convencer a fazer um conteúdo topo de funil. Você já passou por isso? Como que você faz para convencer o cliente que ele tem que fazer esse tipo de conteúdo, né? Os anúncios, a gente passa pela mesma coisa, né? Isso aqui é compre batom. É só aquilo. Compre agora, compre batom, ligue agora, peça já. Ele não sabe fazer um anúncio de você explicando, você criar o desejo, você criar essa parte. Então, assim, eu uso muito o número de pesquisas, eu tenho meus blogs, eu vou mostrando para eles também, olha, eu consegui vender isso, mas olha depois de quanto tempo. Então você tem que criar essa jornada e mostrar para ele. Mostra o que os concorrentes estão fazendo, né? Só faz sentido fazer o anúncio e o conteúdo de compra e agora se você for um delivery. Se você, sei lá, for uma pizzaria, alguma coisa que a pessoa bateu o olho, gostou, comprou e foi, né? Ainda mesmo assim, a pessoa tem que ter um site, tem que ter um perfil nas redes sociais para ela passar autoridade, né? Agora, se você vende qualquer outra coisa que não seja pizza, hambúrguer, que a pessoa vai comer na hora e vai pedir, vai comprar na hora, não tem o que escolher, tem que ter o conteúdo de topo de funil para você criar autoridade. Como que eu vou confiar? Se você fala assim para mim, eu venho com camiseta, por que eu vou comprar sua camiseta? Ah, porque ela é preta, ela tem o seu tamanho. Não é isso, entendeu? A pessoa, você tem que argumentar. Eu costumo falar para a pessoa, qual foi a última compra que você fez na internet? Ah, eu comprei isso. Tá, quanto tempo você levou para comprar? Não, comprei em 10? Não, qual foi a primeira vez que você viu isso, que você pensou sobre isso? Quanto você andou até comprar isso? Quantos cliques, quantos concorrentes você viu? Ah, e o outro concorrente tinha isso? Por que você não comprou? Muita gente responde, eu achei mais barato, eu achei com entrega grátis, eu achei com um perfil assim que entregava mais cedo, só que eu comprei no mais caro. Por quê? Porque a pessoa tinha o conteúdo de topo de funil, aquele que você não quer fazer. Geralmente, eles mesmos respondem. Porque eu faço esse contrário, o que você comprou por último? Tá, quanto tempo foi que você levou? Onde você clicou? Qual que é o concorrente? O que você viu ali do outro? Por que você comprou isso? Onde estava? Ah, estava no site um texto falando sobre isso. Pois é, é esse texto que você não quer fazer. E aí você vai convencendo, entendeu? Você tem que ir usando ele contra ele mesmo, vai gerando prova contra ele. Vou provocar um pouco. Queria saber a tua opinião sobre slides e a questão de empresas que, por exemplo, não tem uma solução específica que quer ter o foco, mas que é, ah, eu quero mostrar todas as soluções na homepage ou as três soluções principais, por exemplo, e geralmente o cliente quer colocar um slide ali, eu não sou muito a favor, mas, infelizmente, nosso site hoje tem um slide. Então, é complicado eu estava falando sobre isso. Mas, a gente tem, claro, uma homepage depois para cada solução, explicando, enfim, tudo ali, e aí não tem slide, mas na homepage eu vejo uma dificuldade com vários clientes. E o crescimento é o ponto de vista também em relação a isso. Os slides, eles atrasam um pouco o carregamento da página, acaba ficando lento, acaba confundindo muito. eu não faço, a pessoa tem página com slide e fala, não vou fazer anúncio porque vai perder dinheiro, né, depois você vai falar que o meu trabalho é ruim. E a gente fala assim, vamos assistir de volta para o futuro, gente? Que um negócio tão anos 90. Eu acho bonitinho, mas, né, era um site tão, né, anos 2000, aquela coisa, do flash. Se não colocar botão, clique, para ir para a página, tem gente que nem sabe que aquilo é clicável. Não, e aí o slide passa, tem muitos idosos usando a internet, o slide passa, eles atualizam, aí perde, aí carrega outra página, aí você já perde o link da UTM. É uma loucura isso, assim, eu não aconselho. Ah, não sei que seja um site, um bloco pessoal, que você não quer vender nada, ali, que você quer deixar bonitinho, aí pode pôr até o mouse com mãozinha, com florzinha, musiquinha, né, eu já dou o mouse assim, você quer? Vamos colocar também uma musiquinha na hora que abrir, né, gente. Mais alguém, gente? Levanta a mão. Dole uma, dole duas, dole três. Obrigado, Sama. Obrigada. Paula, obrigado. Como que o WordPress contribui para a geração de tráfego pago? Bom, o WordPress, ele é totalmente essencial, né, para a geração de tráfego pago e do orgânico também, né, então se a gente quer potencializar o tráfego orgânico, quer ter bons resultados com anúncios, a gente precisa investir no WordPress, no site de qualidade, que já é meio caminho andado para a gente conseguir fazer os nossos anúncios converter e ter resultados. E também, uma coisa que chamou a atenção na sua palestra, é você destacar lá os quatro elementos para uma landing page, nós podemos citá-los. Sim, principalmente o objetivo, né, o público que a gente quer abranger, quer atender, a gente tem que ter uma promessa muito boa e um destino também que a pessoa vai fazer. O que acontece depois da compra? O que acontece depois que o cliente converte? Então a gente tem que se atentar a esses quatro objetivos se a gente quer ter uma landing page de alta conversão. Outra coisa que também chamou a atenção na sua palestra que você frisou bastante é que o anúncio ele não é a venda. Isso, todo mundo acha que o anúncio vende, mas não, o anúncio ele é só uma isca. Ele vai trazer o cliente para a sua loja, para o seu negócio, ele vai mostrar o seu produto, ele vai despertar o interesse. A venda é sempre com o cliente, com o dono do negócio que tem que ali pensar em todos os detalhes para concluir a venda. a gente leva até a porta da loja e depois disso é com o dono. E a importância dos profissionais dessa área estarem presentes em eventos como esse? É muito importante. O WordPress mudou a minha vida. Eu não estaria onde eu estou hoje, não faria o que eu faço hoje se não tivesse conhecido o WordPress e não tivesse ido no WordCamp lá em 2017. Então eu fui, era só código na época, eu comecei, eu falei, preciso conversar com o pessoal para a gente compartilhar conteúdo também, ajudar quem está do outro lado do WordPress e conseguir esse espaço. Hoje já são vários anos que eu participo dos eventos, que a gente tem essa troca. Muita gente começou depois de mim, então é fundamental estar em eventos, ter esse networking, ter essa colaboração. de novo. Legenda por Sônia Ruberti